Música Olá pessoal, saudações a todos os amantes da boa música e do choro. Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro dia do Festival do Choro João Pernambuco. Edição Aldir Blanc. Hugo Rocha, músico e professor formado em violão erudito pelo Conservatório Pernambucano de Música. É integrante do trio de violões Tapioca de Charque. Inclusive irão fazer uma participação especial aqui para nós. O recital apresentado é composto de valsas e choros. Intercalados com outros estilos. Privilegiando compositores de violão. E agora para vocês, Hugo Rocha. Música 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 Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Hugo Rocha. Eu sou técnico em violão erudito pelo Conservatório Pernambuco. Eu sou técnico em violão erudito pelo Conservatório Pernambucano de Música. Música 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 que eu já assisti anos passados como público, sempre tive vontade de tocar, sempre tive esse desejo, não era o momento na época mas enfim, esse momento chegou então quero agradecer por estar participando desse momento desse momento especial, que é um momento virtual, um momento online um encontro online em decorrência dessa pandemia, então vamos ficar em casa vamos se cuidar, vamos nos vacinar e acreditar no SUS e na ciência e vamos curtir um pouco desse recital que eu vou apresentar para vocês no Festival João Pernambuco e aí 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 Se inscreva no canal 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 O trabalho que estou apresentando aqui no Festival de História João Pernambuco É um trabalho que é fruto em parte de uma pesquisa que eu venho realizando Há um certo tempo em torno de compositores pernambucanos para violão É difícil e ao mesmo tempo é muito prazeroso esse trabalho de pesquisa Então, dentro desse repertório, eu coloquei um compositor que já gravou na década de 80, 90, salvo engano, um disco inteiro dedicado a ele, que é o Zé do Carmo Então, vocês estão assistindo aí, vão ver, já viram as duas músicas do Zé do Carmo, que é o Cavalo Manco, um choro meio machiste, meio tango Eu abri para outros compositores, eu abri por um monte de peito, a literary em que eu tô aqui no coração, eu consigo em sair Mas eu não poderia deixar de fora que a música do Tó Teixeira, um violonista lá de Belém do Pará, do início do século XX, que foi o primeiro violonista negro a tocar num teatro daquela cidade. Tem uma participação especial que vocês vão acompanhar, ou já acompanharam, que é a do trio Tapioca de Shark, que é um trio que eu faço parte de violões, junto com os professores Sérgio Deslandes e Abrão Marreira. A gente vai apresentar juntos a música Rubro Negro, do Henrique Andes, um choro muito gostoso de tocar, muito gostoso de ouvir. Esse trabalho foi pensado com muito carinho para esse evento. Espero que vocês gostem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Essa foi Rubro Negro de Henrique Yannes. Eu convido todos vocês também a visitarem o nosso canal do Tapioca de Shark para assistir todos os vídeos do 2º encontro Nordestino de Violonistas. agradecer a Abraão e a Sérgio por estar aqui tocando comigo nesse recital. Obrigado, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto